Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e este é o Lá em Casa, em que eu recebo pessoas queridas que eu adoro e que se destacam nas mais diversas áreas pra gente conversar sobre o que elas fazem de melhor. E essa semana a gente tá com a Bárbara, maravilhosa Bárbara. Se apresente pra galera. Bom, meu nome é Bárbara, sou sagitariana. Ai, tá vendo? Não foi. Eu treinei isso. Vamos de novo? Vamos. Bora. Então vai. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, tenho 27 anos, sou sagitariana, mas tem uma ascendente em aquário que equilibra ali. E hoje eu sou Relações Públicas e hoje eu atuo como gestora de projetos. Estou aqui hoje muito feliz em gravar esse vídeo. Fiquei super lisonjeada com o convite, principalmente por falar, a Jana admira mulheres, então eu fui convidada. Foi um prazer. Tá sendo um prazer, na verdade. Bom, a primeira vez que eu conversei com a Bárbara, eu falei assim, eu quero essa mulher na minha vida de alguma maneira. E aí a gente pensou em chamá-la pra falar pra gente sobre um assunto que eu imagino que você já tenha refletido sobre. Você já fez o teste do pescoço? Sim, diariamente, né? Eu faço e eu acho que todo mundo tá em minha volta, acaba fazendo também, porque é uma coisa que a gente fica ali cutucando, que as pessoas não enxergam e precisam enxergar, né? Então, deixa eu explicar pra quem não conhece o teste do pescoço. A primeira vez que eu vi o teste do pescoço foi num texto do Alex Castro, tá até aqui na nossa biblioteca, o livrinho, que chama Outrofobia. O teste do pescoço é um teste muito simples. Quando você entra num lugar pra ver se existe racismo ou não, né, a ideia de racismo estrutural, você basicamente mexe o pescoço. Mexe o pescoço pra um lado, procura quantos negros tem. Mexe o pescoço pro outro, procura quantos negros tem. E eu imagino que ao longo do seu cotidiano, o teste do pescoço dá um resultado. Qual é o resultado? Pois é, eu até chamo o teste do pescoço de uma ferramenta, né? Porque pra mim é muito claro que existe desigualdade. Mas aí, pra quem tem dúvida, eu falo, usa essa ferramenta aqui que vai ser legal de você entender. Chega no restaurante, faz o teste do pescoço e vê quantos negros que tem ali. Mas não vale contar quem tá trabalhando. Não vale contar o garçom, não vale contar o festineiro ou a festineira. Conta realmente quem tá sentado na mesa, almoçando ou jantando. Chega no cinema, faz a mesma coisa. Chega na escola, na faculdade, faz a mesma coisa pra você ver. Que aí você vai entender se tem ali uma igualdade ou desigualdade. Pra mim é muito claro. Mas pra quem ainda tem dúvidas, ou até pra quem acha que isso é claro mesmo, é importante fazer isso o tempo todo. E você chega no mercado de trabalho, então, principalmente quanto mais ali em cima você chega, né? Você faz isso, você vai ver que, meu Deus, a coisa tá feia. Então a gente vai lembrar que negros e pardos no Brasil são mais de 54% da população. Nós somos maioria. E aí o teste do pescoço é ver se a gente tem 54% de negros e pardos nos espaços que se frequentam. Você trabalha no mercado da publicidade, da comunicação. Você acha que é um mercado mais igualitário do que o resto ou não? Olha, eu acho que, na verdade, a gente se acostuma com o mercado que a gente trabalha. Eu vim de escola pública, na escola pública, até que era ali equilibrado. Porém, a minha escola pública é uma escola que não era aquela escola de favela. Não era aquela escola que era toda pichada. Então ela era ok. Mas lá era igualitário. Saindo da escola, até no mercado de trabalho ali, comecei trabalhando com 16 anos. No mercado de trabalho já era um pouco diferente, mas ali eu já fui acostumando que aquilo não poderia ser. Mas eu não tinha essa consciência. Com 16 anos, você não... Aliás, eu não tinha. Porque hoje eu acho que a galera já está mais consciente em relação a isso. Tem uma geração nova mais atenta, eu acho. Ainda bem, né, gente? E a gente tem que se educar para poder educar essa galera, que é importantíssimo, né? Uau, então já que a gente está falando de educação, como é que você educa as pessoas ao seu redor acerca dessa questão da desigualdade racial, mas também de gênero? A gente não pode esquecer que a gente é mulher também. Exato. E quanto mais alta na carreira, menos mulheres a gente encontra. Você tem alguma ferramenta, além do teste do pescoço, como é que você atua contra essa estrutura? Questionando. Ah, é... Sempre questionando. Já veio uma vez uma pessoa me perguntar se esse negócio de racismo era verdade. Aí eu comecei a questionar. Eu falei, ah, onde você frequenta? Você encontra negros com frequência? Você vê que é 50-50? Nem precisa ser 54, não. Você vê que é 50-50? Como é que é? E essa pessoa, numa ocasião infeliz, ele foi me dar o exemplo da casa dele, que a empregada dele era negra. E aí eu já devolvi a pergunta. Falei, então tá. Bom, obrigada por provar o meu ponto de vista. Então, assim, eu sempre questiono, sabe? Então, independente de quem é, as pessoas mais próximas de mim, eu acho que elas já são mais educadas, digamos assim, porque a gente conversa com frequência. Agora, quem é novo ali, que chegou perto de mim, então, questionamento é uma boa ferramenta pra mim, nesse sentido. E aí, outra pergunta. Você encontra desdobramentos, efeitos concretos dessa desigualdade? Como é que a desigualdade te afeta? Você tá lá no topo da sua carreira, assim, tô puxando saco. Você tá lá no topo da sua carreira e tal. Como é que a desigualdade te afeta? Como é que isso muda o seu dia a dia, no concreto? É, assim, hoje onde eu trabalho, existe uma diversidade de pensamentos, né? Então, assim, eu consigo trabalhar com diversas pessoas que têm diversos pensamentos, que conseguem acrescentar alguma coisa num projeto novo. Racial, acaba que eu sou a pessoa, eu sou a negra do meu trabalho, mas é uma equipe pequena também, então, assim, não poderia ter mais? Estou trabalhando pra isso? Sim. Mas até que a gente consegue trabalhar com diversidade mesmo, porque na comunicação a gente precisa disso. Porém, acontece de, às vezes, as pessoas, principalmente pessoas de fora, não da equipe, mas às vezes as pessoas vão olhar ali, às vezes até, às vezes quem tá assistindo, né? Olha e fala, uai, mas o que ela tá fazendo ali? Porque aqui não é o meu lugar, né? Então, assim, as pessoas não acreditam que aqui é onde eu deveria estar. Eu deveria estar aqui, mas talvez limpando, organizando, fazendo alguma coisa assim. Eu deveria estar no trabalho operacional? Sim. Eu já ouvi, inclusive, de uma apresentação do meu chefe falando quem eu era e alguém falar, ó, rolou um ó? É, então, assim, talvez, isso eu já até comentei com a Sueli uma vez, que teve, que há, sei lá, cinco anos, sete anos, eu pensaria que esse ó era um elogio, do tipo, olha, você tá aí. É, só que hoje, eu sei o que ele quis dizer com esse ó. Tipo, que essa menina nova... Como assim? Essa menina negra, essa menina... Pô, é ela, sabe? Então, assim, eu acho que você não ter pares ali, as pessoas não enxergam outras pessoas iguais, você não tá no lugar que ela quer te colocar, que a sociedade quer te colocar, e aí você ouve um ó. Ah, então, na verdade, você tá me falando que tem vários preconceitos, várias desigualdades se cruzando aí, né? Ah, total. Ser uma mulher, ser uma mulher negra, ser uma mulher nova. Quando se cruzam essas opressões todas, qual que você acha que é a mais negligenciada? O que as pessoas mais fingem que não existe? É a questão da idade, é a questão do gênero, é a questão da raça? Pra mim, é a questão da raça. Mas, assim, porque eu tô muito nesse lugar, né? Se eu for conversar com um grupo de amigas, provavelmente elas vão falar em relação ao gênero, né? Provavelmente elas vão falar porque elas são mulheres. Mas, pra mim, o que eu mais sinto é em relação à raça. E que é mais escondidinho ali, né? Porque o Brasil não é racista. A pergunta desse cara pra mim, mas será mesmo que o Brasil... Mas você jura que tem racismo? Exato. E já, ele mesmo já responde com uma atitude racista, né? Porque ele fala, ó, mas eu tenho uma empregada negra, gente. Que é a ideia de racismo estrutural, né, minha gente? Exato. O racismo tá dividido, tá diluído na sociedade. Ele tá nas estruturas de poder, nas estruturas do mercado de trabalho. E aí, concretamente, você tá lá, trabalhando. Como é que você atua contra o racismo? O que você faz, além de só conversar? A conversa, pra mim, é o essencial, que é onde eu encontro mais poder, né? Então, assim, eu estudo muito, eu leio muito, eu tenho muitas referências pra poder conseguir conversar com a pessoa e trazer argumentos. Há algum tempo, eu não tinha tantos... Não é que eu não tinha argumentos, eu não conseguia formular tantos meus argumentos. Hoje, estudando, eu encontrei um caminho pra poder conseguir formular e conversar aqui, sem o coração acelerar. Sabe essa pergunta de quando alguém pergunta uma coisa pra te provocar o coração acelera e você não consegue nem falar? Dá aquela insegurança, né? Exato. Hoje eu já consigo ali, eu não tô perfeita ainda não, vou chegar lá. Mas hoje eu já consegui conversar ali, num sentido de educação mesmo, de falar, ô, será? Olha aqui, vamos prestar atenção? Vamos conversar e questionar, né? Uma outra coisa que eu faço é tentar trazer sempre diversidade dentro dos meus projetos. Tem uma coisa mínima que eu comecei a fazer lá no meu trabalho, que é a gente faz a construção de personas. Personas aí, trazendo um pouco pro lado da comunicação, são personagens semi-fictícios que a gente constrói pra uma marca pra ficar mais fácil de identificar. E aí, na construção das personas, eu sempre trago pessoas negras, porque a gente coloca fotinha de pessoas. Então, por que só tem gente branca e de cabelo liso e loiro? Vamos trazer diversidade. Então, eu sempre coloco mulheres pretas, homens negros, mulheres gordas. Então, eu sempre trago diversidade na construção das pessoas, mas até pro cliente começar a enxergar que esse é o cliente dele também. Porque senão a gente educa o cliente que ele só tem público branco, né? Legal. Fazer o cliente pensar em quem tá atendendo também. Exatamente. E outra coisa simples, assim, que eu sugeri pra mudança e hoje é muito natural, no final de cada apresentação, antes aparecia um obrigado e agora aparece agradecendo. Então, assim, independente de quem estiver fazendo aquela apresentação, vai ser agradecemos e que tá incluindo todo mundo, né? Massa isso! E aí, na comunicação como um todo, assim, a gente tenta sempre... Claro, gente, às vezes a gente erra. Às vezes a gente vai lá e bota um X ali que a gente sabe que hoje não é... Que é complicado. É, que não é o ideal. Mas a gente tenta sempre acertar nesse sentido, sabe? Então, através da comunicação e através de conversas, eu acho que hoje ainda é o meu maior poder, assim, pra poder mudar alguma coisa. E explicando a menção ao X, é pra criar uma noção de gênero neutra que inclua mulheres, homens, cis e trans, a gente tem, modernamente, o uso do X na marcação de gênero da linguagem. Só que isso, às vezes, pode ser excludente porque quando você usa, por exemplo, um mecanismo de leitura automático, o X, ele é ilegível. Então, fica complicado. Então, a gente tem usado muito a primeira pessoa do plural, né? Nós. Ou então, convivendo mais recentemente com algumas pessoas trans, o uso da palavra pessoas. Isso. Então, você usa pessoas porque a pessoa já faz essa neutralidade de gênero. É por isso que ela falou do X, né? É. E nesse caso, né? Até facilita pra gente no dia a dia. Se a gente não é escrita o tempo todo, fica usando o X, quando a gente for pra vida real, for falar, a gente trava, né? A gente fala, e agora? O que eu falo? Então, se a gente treina isso, então, ao invés de colocar na apresentação obrigar e X, um obrigado, né? Obrigado. É. Então, a gente coloca agradecemos e na vida real, a gente fala, ah, agradeço. Sim. E que faz sentido. Gente, uma das pessoas que está participando desta gravação, além de Bárbara, é Suelen. Suelen, você tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa? Gente, Suelen tá... Eu tô trabalhando Suelen se sentir à vontade porque ela não sabe, mas ela vai ser uma convidada daqui. Suspeitada. Aquela risada de desespero, né? Rindo, mas gritando por dentro. É isso que tá acontecendo neste instante. Bom, então você falou de leitura, de estudo. A gente tá aqui na frente da minha bibliotequinha, uma parte da minha biblioteca. Tem vários livros aqui. Que tipo de livro você sugeriria para as pessoas lerem, para se informarem, para se sentirem mais seguras e informadas nesse debate? Legal. Até trouxe uma colinha, mas só antes, que senão a galera vai ficar um pouco perdida. Lá no início, você tinha começado a me perguntar como é que era esse teste de pescoço para mim no dia a dia. Aí eu falei na minha escola, falei que eu entrei na faculdade, e aí foi entrando no mercado de trabalho, e hoje eu não tô aquela pessoa, nossa, no topo do sucesso, vou chegar lá. Mas assim, eu acredito que eu esteja um pouco acima da média do que as pessoas esperam, sim. Porque eu tô num cargo de gestão, então ali eu lido com uma equipe, eu lido com a parte estratégica que gera o O, né? Então assim, pra mim até, quando eu vou fazer uma reunião, como que eu percebo quem tá numa reunião? Hoje eu percebo que tem muitas mulheres, então isso já me dá uma felicidade e até uma segurança. Teve uma reunião que eu vim participar de concorrência, e que todas as minhas concorrentes eram mulheres, porque eu fiquei à vontade. Eu não fiquei ali com medo de tipo, nossa, alguém vai me atacar, o mim vai falar isso, inclusive uma das concorrentes até falou, ah, eu te conheço, eu tô uma mentoria, eu fiquei super à vontade com isso, sabe? Então, eu acho que isso é super importante. E o que eu faço pra conseguir estar nesses lugares, pra as pessoas perceberem que é comum? Então eu falo sim pra tudo, assim, sabe? Bárbara, eu tenho uma mentoria pra fazer de um programa de aceleração, ou de um hackathon que tá rolando, você tá afim de ir? Tô. Porque na hora que eu vou passar o meu Instagram da empresa, da marca, quem são os mentores, quem são os convidados, vai ter uma pessoa negra, vai ter uma mulher nova negra. Então eu consigo diversificar esse mundo onde eu tô. E fico chamando também, se eu tô na organização de um evento e preciso trazer convidados, eu tento trazer diversidade, sabe? Então, é o que eu tento fazer pro mercado de trabalho enxergar que, cara, é normal ter um negro ali numa posição que não seja posição operacional. Não que tenha problema, não tem problema ter alguém na posição operacional, não tô falando isso, mas é que ele não tem que ser o lugar. O único lugar. Exatamente. Esse não é o lugar que você escolheu pra mim. Eu escolhi? Beleza. Mas se a sociedade escolhe que eu tenho que ficar naquele lugar, isso tá errado. Eu posso estar em outro lugar. Já que a gente falou do teste do pescoço e o que a gente faz, eu sei que tem muito aluno ou ex-aluno meu assistindo ao canal, eu sugiro que você observe os seus professores. Seja no cursinho, seja na escola, seja na universidade, quantas professoras você tem, porque quanto mais sobe, menos mulheres, quantos negros tem, né? Então, eu acho que é um teste legal e eu tenho feito, nesse sentido, a tentativa de privilegiar, indicar, né? Porque o mercado de professores é muito de indicação, indicar majoritariamente mulheres e negras. Porque eu já estive em sala de professores que eu era a única professora, eu já estive em sala de professores em que eu era a única afrodescendente e, assim, a gente pode até entrar depois num outro vídeo na questão do colorismo e eu acho que eu ter a pele negra mais clara me torna mais palatável para o mercado de trabalho. Exato. Então, tem um aspecto do colorismo no mercado de trabalho, então eu tento chamar outros perfis, indicar pelo menos outros perfis, faço evento, eu tento chamar mais mulheres e tudo mais. Bom, então a gente estava falando de estudo, de se informar, de se sentir mais segura. Sim. E aí, o que você indica para o pessoal de ler por aí? Ou assistir, sei lá? Sim, eu trouxe indicações na colinha aqui do celular, indicação de livro de um podcast. Tá. Bom, o livro, para mim, o primeiro que deve ser livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é da Djamila, maravilhosa, maravilhosa, inclusive. Amo. Mas esse livro, ele é bem importante porque ele traz alguns textos que ela foi escrevendo ao longo da jornada dela e que faz a gente pensar, sabe? Faz a gente o tempo todo refletir sobre aquilo. Então, assim, se você quer se educar em relação ao feminismo, o feminismo negro, eu acho que é uma ótima leitura. Só uma diquinha, gente. No meu Instagram, arroba, insta, Jana Rabelo, que é o profissional, e no arroba, Jana Rabelo, tem lá nos destaques, os livros que eu indico, tem o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, maravilhoso. Vai lá, porque tem a capinha, tudo bonitinho. O que mais? Legal. O outro que eu indico é Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que eu acho que é um livro ótimo para uma... Suelen comemorou lá atrás. Ela fica escondendo, gente, mas ela quer participar. Bom, o livro do Lázaro, para mim, ele é uma boa referência porque ele acaba ensinando para quem não está naquele meio. Eu emprestei esse livro para algumas pessoas, inclusive ele eu ganhei de uma amiga branca, da Luana, nossa amiga em comum. E ele, para cada pessoa que lê esse livro, tem uma percepção diferente. Então, minha mãe teve uma percepção, uma amiga branca teve uma outra percepção, o namorado branco de uma menina negra teve uma outra percepção e eu tive uma outra percepção. Gente, eu vou comprar. Compra, se quiser eu te empresto também, já que eu vou pegar um livro emprestado. Então, ele é um bom livro para iniciar uma leitura e entender esse mundo. Ele é um livro leve, fácil, você lê ele rápido, então, assim, é super tranquilo. Eu li ele em umas seis ou sete viagens de ônibus. Legal. Eu conto, assim, meu tempo de leitura de ônibus. De livro, quer dizer. Um outro, Hibisco Roxo, da Chimamanda. Li ele, porque é da Chimamanda, a Chimamanda é maravilhosa. Mas ele fala muito mais da relação, claro, ele trata questões sociais, mas ele fala muito da questão da religião, onde ela mora. Então, assim, a África tem uma religião, porém, quando eles foram colonizados, os brancos vieram para outra religião. Então, ele traz essas questões e um monte de coisa maravilhosa. que eu ia falar uma coisa e ia dar um spoiler, mas, assim, tipo, super acabando, é Encruzilhado do Marcelo de Salete. É um livro que eu conheci de uma caixa que eu comprei do Clube da Preta, Merchão de Graça, que veio esse livro, conheci esse autor, ele é daqui, eu acho que ele é de São Paulo, mas ele é daqui e ele é maravilhoso, estou dada para ler outros livros dele, mas, assim, o livro é um quadrinho que ele traz uma visão de quem mora não no lugar onde a gente ocupa hoje, né? Então, tem ali várias, várias visões, que é bem legal. E, por último, que é para poder falar muito mais da questão de gênero, que chama Mulheres, que é da Carol Rossetti, que é daqui de BH, super indico, ela faz umas ilustrações maravilhosas. Carol Rossetti arrasa muito. Suelen, vamos anotar o nome, Carol Rossetti, porque a gente até faz yoga no mesmo estúdio e eu fico querendo tietar, mas eu passo vergonha toda vez e eu fingo que eu não sei quem ela é. Agora ela vai saber, olha. Carol Rossetti, te amo à distância. E, por fim, um podcast que chama Eu Não Sou Racista, que é do Mamilos, é um podcast muito bom que ele traz essa provocação de você perguntar, eu sou racista? Então, é um bom questionamento, foi um podcast que no final eu estava chorando, indiquei para todo mundo. E é engraçado que tem outros podcasts do Mamilos que as pessoas saem chorando e eu falo, ah, eu não chorei. Me emocionei, mas eu não chorei. Esse eu chorei, me identifiquei e ele entrou fácil na minha lista de top 5 de podcasts. Então, ele eu indico para vocês. Já que o gancho é chorar, vou indicar para vocês o livro que eu li agora, no início do ano. E, assim, eu fui lendo aos pouquinhos para ele não acabar e que eu chorava ao fim de cada capítulo que se chama Eu Sei Por Que O Pássaro Canta na Gaiola, da Maia Angelou. Maravilhoso. Sério, tem uns capítulos que eu parava e falava assim, peraí, deixa eu respirar, eu não vou chorar. Gente, leiam. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu só não indiquei ele porque eu não cheguei no fim. Mas ele eu estou ali, eu acho que falta, sei lá, 30% para eu finalizar. E também está indo nas idas para o trabalho, nas idas de ônibus. E, assim, tem dia que eu tenho que fechar para poder respirar, para não chegar no trabalho chorando. Então, eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, gente. Choro, mas um choro bom. É, sim. E libertador, né? Porque eu acho que é a mesma coisa do livro do Lázaro. Cada um vai ter uma percepção. A gente que está do lado de cá, digamos assim, a gente tem uma percepção. Se você é branco, você vai ter uma outra percepção. Se você é jovem, você vai ter uma outra percepção. Se você é homem, você vai ter uma outra percepção. É lindo de morrer. Bom, infelizmente, chegamos ao final. Foi um prazer. Arrasar, Suelen. Aí, ó, Suelen, por favor, venha conversar com a gente. Foi um prazer ser maravilhosa. A primeira vez que eu te vi, eu tive essa sensação, confirmei essa sensação. E que a gente encontre umas às outras, cada vez mais, não só eu e você, mas mais gente como a gente. Vamos. Por aí. Por favor, por favor. Quer deixar um tchau para o pessoal? Tchau, pessoal. Foi ótimo. Foi bom.